Fala rapaziada, beleza? Vamos abrir hoje todos os melhores baús que a gente tem pra abrir E eu quero só ver se a gente vai conseguir lendárias ou se a gente vai conseguir aquela carta que a gente precisa Se liga só, agora, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui com a nossa conta principal do Clash Royale Estamos ao vivo no Facebook, sim, ao vivo no Facebook, por isso que esse layout tá assim, ó Aqui embaixo você tá vendo aí onde o pessoal manda estrelinhas, compartilha a live Aqui em cima se você bota exclamação notify no chat você vai ver que aparece aqui em cima Aqui do outro lado, aqui do outro lado você pode comentar e aparecer na live Então, mano, não perde, live todos os dias no Facebook, link na descrição Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, aquele vídeo tradicional abrindo todos os baús Mas Bruno Clash, não dá view fazer esses vídeos Tá, mas eu gosto de fazer, então eu vou fazer independente do que der aí Independente do que rolar, o vídeo vai tá feito porque eu curto fazer, beleza? E é isso, mano, se você gostar, vê aí o vídeo, dá seu like, eu agradeço demais Comenta aqui embaixo que é muito importante E bora lá, vamos abrir então Depois a gente joga uma partilhinha também pra poder fechar com chave de ouro Bora lá Baú da coroa Temos aqui o baúzinho da coroa pra abrir Gemas, mais jaula de goblin, mais lápide, mais cabana de goblins E também recrutas reais, beleza Ainda todo dói, ainda todo dói Bom, temos aqui um baú mágico, aqui a gente tem também mais um baú mágico Aqui tem um baú do, mega baú do relâmpago também É, temos aqui alguma coisa, não lembro, aqui não tem mais nada Aqui não tem mais nada Mas temos um ataque pra me fazer ali também Beleza, é isso aí Vamos começar então abrindo aí o baú mágico Que a gente ganhou no... de graça, de graça Bom, vamos lá então, sete cartinhas Vamos ver se a gente ganhou uma lendária, se a gente tá com sorte ou não Valkyria Canhão Cura Torre Inferno Tem... opa! Carta lendária Nossa, deu até a travada aqui Carta lendária, mano É isso Tá aí pra vocês, carta lendária É agora, muito top Cemitério, mano Cemitério pra gente Muito bacana Ganhamos uma carta lendária já, hein Já, tamo no lucro Bom, vocês tão vendo que eu tô com 5.622 troféus Mas, eu já cheguei, ó Eu já cheguei aqui, ó Cadê? Mostra aqui, ó 5.000... quase 5.900 Eu cheguei aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Meu recorde nessa temporada foi 5.893 Eu fui testar decks e caí de novo Agora eu tô voltando a subir Então, espero logo mais estar lá de novo Mas, nesse caminho, eu liberei aí Um baú mágico também Vamos coletar ele E vamos, então, abrir aqui mais um baú mágico Temos ali barril, bombardeiro Torre de bomba Tesla Já passou? Vem mais uma, mano Eletrocutadores Lançador Eu juro que eu vi o negócio brilhando, mano Não veio Mas tá valendo Temos aí exército esqueletos Tá, a gente ganha bastante ouro Quando isso acontece, né, também Deixa eu ver Tem mais algum pra recuperar aqui Olha que doideira, mano Como eu... Eu tinha pego essa aqui E tinha pego essa daqui Mas ela não libera Não libera porque eu não tô lá, entendeu? Eu tenho que passar de novo por ela Pra poder liberar ela Que doideira, né? Da hora, mas é bem feito Agora a gente vai abrir aí O Mega Baú do Relâmpago Vamos lá, então Juntos escolherem E depois eu já tenho até umas Pra abrir aqui também Vamos ver o que vai dar Mega Baú do Relâmpago Temos ouro Bárbaros Três pontos estrelares, na verdade Goblins lanceiros Canhão Recrutos reais Qual vai ser a lendária? Cura Barril de Goblins E a lendária que a gente veio aqui é Tchanam Bandidinha, mano Bandidinha, 7 barra 20 Agora eu posso trocar alguma carta Usando o meu O meu relâmpago, né? Vou trocar aqui a Barril de Goblins Hum, gelo não, né? Gelo não, né? Vamos trocar A bandida eu gostei da bandida Achei que tava precisando mesmo Aqui também não preciso Eu tenho mais 6 raios disponíveis Vamos lá, então Dragão elétrico Top Com isso eu posso subir ele Muito bacana Agora vamos ver se a gente consegue ganhar aqui A carta nova Vamos ver se a gente consegue Mini P.E.K.K.A Tem mais 4 raios Vamos lá, mais uma Torre de Bombas Não é Vamos mais uma Cabana de Goblins Não é Tem mais duas, hein? Partiu Aê! Ganhamos o Terremoto Muito bom Acho que é isso E é isso aí É isso aí Vamos trocar aqui só de sacanagem Vamos trocar aqui mais uma Bola de Neve Bola de Neve É isso, mano Muito top Conseguimos cartas que eu queria Terremoto Dragão elétrico E bandida Muito bacana Gostei Vamos abrir agora Vamos coletar as missões Que a gente fez também Porcos reais Ali também Temos aqui 3 recompensas Para coletar Horda de Servos É mais ouro para a gente Está valendo Mais uma recompensa De missão aqui também Clonezinho de leve E aqui a gente tem a última Que é essa daqui Que a gente ganha Um golem de gelo Alguns golem de gelo Mas é ouro, né? Então fechamos Com chave de ouro Essa coleta aí Dos baús Vamos abrir esse aqui também Vai de quebra Vai gastando 8 geminhas ali Opa, ganhamos ali A nova cartita Top demais E vamos deixar abrindo aqui Agora um baúsito de prata, mano E aí, vamos ver se tem alguém Atacando aqui na guerra Estou precisando atacar uma vez Vamos lá Elixir vezes 3 Agora Vamos jogar então Uma vez na guerra E ver o que vai dar Aqui ao vivo Será que eu vou perder? Será que meu clã vai ficar puto comigo? Ou será que vai dar bom? Vamos lá Vamos ver o que vai dar Vamos que vamos, hein? Elixir vezes 3, hein, rapaziada Elixir vezes 3 Elixir vezes 3 Vou colocar meu golinho aqui Vamos que vamos E vamos que vamos Vamos lá Já estou aqui com meu relâmpago Vai ser muito bem utilizado agora, hein? Ai, ai, ai Bateu, 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 bateu Boa Bora Bora jogar uma bola de neve ali também Pra dar aquela ajuda Pou É, não destruiu Não destruiu Mas tá bom, né? Tá bom, tá bom Beleza, beleza Vamos lá de novo Vamos lá de novo Botar nosso golinho aqui também E vamos fazer pressão lá também de novo, hein? Bora lá Vamos ver se a gente consegue nos livrar de tudo Vamos jogar ali o tronquinho Vamos colocar aqui nosso lenhador aqui também Bola de neve ali na frente Pra dar aquela ajuda também Pra dar aquela travada em tudo E vamos jogar um relâmpago ali também Pra acabar com tudo ali também Nesse momento, né? Bora lá, bora lá Vamos colocando aqui de novo Jogar um troncão lá de leve Mais um Uma bruxa ali também Bola de neve aqui também Meu Deus, é muita coisa ali, hein? Acabar com esse golinho aqui o quanto antes, hein? O quanto antes, mano O quanto antes Vamos botar aqui nosso Opa, o mega servo ali de leve Tá? Seguramos Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Segura aí, segura aí Segura aí, meus amigos Segura aí Tronco aqui de leve Tá? Boa Quebramos ali Tá bom Bebê dragão ali de leve Vamos com o mega servo aqui Ai, ai, ai Vamos jogar bola de neve ali Bola de neve Ai, bola de neve Devia ter trocado o meu deck Devia ter colocado o outro deck Que eu jogo com No Elixir x 3 Esse aqui não é o melhor, né? Mas deu ruim, mano Acho que eu vou apanhar do clã, mano Acho que eu vou apanhar do clã, mano Hum, não quero nem ver, mano Os caras vão me xingar até umas horas Tô brincando Não, a rapaziada é firmeza A rapaziada é firmeza Ih, não deu, né? Infelizmente não deu, né? Mas tá valendo Não tem problema, não O cara tá preparadaço ali Eu vim com deck de push, mano Eu vim com deck de push Mas tá valendo, né? Fazer o quê, né? Ó, o cara veio preparadaço, mano Vixir x 2 Vixir x 3 Quer dizer Veio na moita E eu facilei, mano Mas é isso, ó Perdemos Acontece, acontece Mas Acho que ninguém gosta de perder, né? Rapaziada Só acho Mas é isso, mano Vamos tentar acabar Pelo menos aqui com Ó, já deu relâmpago É uma doideira aqui toda Vamos lá Vamos botar nosso golinho ali na frente Vamos botar aqui nosso Meu lenhador ali na frente também E aí a gente tenta fazer um contra-ataque Vamos ver pelo menos Se a gente consegue derrubar uma torre, né? Vamos ver, vamos ver Quem sabe, quem sabe Vamos lá Bola de neve ali Bola de neve Bola de neve Tronco ali de leve Tronco ali de leve Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Olha, olha, olha Ah Na hora que grudamos ali Pra levar aquela torre Não deu tempo, mano Mas tá valendo Não tem problema, não A gente conseguiu abrir bastante É... Bastante Bastante baú Conseguimos ganhar uma carta lendária Também nesse baú Mesmo com a derrota E é isso Agora a gente tá preparado Pra fazer o jogo aí Fazer a... Ó Eu vou até mostrar pra vocês aqui Cadê, 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 cadê Onde eu vejo os meus... Os meus ataques Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Cadê eu, cadê eu? Bruno Clash Tá onde eu ganhei Eu perdi, ganhei, eu perdi Tá aqui, ó Traquei os três ali, ó Eu acabei ganhando Se não me engano Os últimos dois E só perdi essa Justa do vídeo Mas tá valendo Não tem problema não, mano Então é isso, galera Compartilha com a galera E é claro Não esquece Live todos os dias No Facebook Tá aqui embaixo Na descrição o link Só vai, rapaziada Só vai que é GG Então é isso Um abraço a todos Tamo junto É nóis Falou